Mareco! Meu Deus do amor, uma porrada eu vou cantar! Peguei seu cara aí! Tá chocando! Um, dois, vai! Mareco! Mareco! Vai, Pegu! Rora, Marimba! Perdeu, mano? Não vou devolver não, hein! Ei, tá chocando! Manda a busca! Vou cortar sua fila pra lá! Acorde! Credo! Tchau! Tchau! Tchau, mané! Ei, Boi! Shhh